Amigos e colegas técnicos, Diego Santofé da Assistência Técnica, mão de mestre. Nesta oportunidade, eu vou fazer um vídeo review, uma belezinha que chegou para mim aqui. É uma estação de solda, um ferro de solda, da Sugon, chegou para mim aqui agora. Vamos fazer esse vídeo review aqui, abrir aqui agora e saber se veio tudo certinho, realmente se valeu a pena que eu paguei. Eu estou no estado de Minas Gerais e aqui no estado de Minas tem um problema sério que alguns estados não tem. Esse foi um produto que eu comprei, foi taxado, para mim ele foi taxado a R$300 na alfândega e mais R$350 de taxa de ICMS, do Imposto de Minas Gerais. Tem alguns estados que não tem esse imposto, em Minas tem, infelizmente eu não tive como correr dele. E aí, resumindo, só de imposto para o governo eu paguei R$650,00. Eu comprei essa estação pelo Aliexpress, baseado em alguns colegas do exterior, que trabalham na área. Ela é uma estação que promete ser muito boa e que trabalha com as pontas também da JBC, né? Então, assim, que é a melhor, a mais forte que a gente tem no mercado. Só que hoje é muito cara, né? Então, é complicado fazer aquisição na JBC hoje. Mas, a Subom, ela traz praticamente o mesmo amparato, né? Parece que é uma boa estação. E aí a gente vai abrir aqui agora e descobrir, tá? Se chegou certinho, tá? Nessa compra da China. Se valeu a pena ou não. Vamos ver aqui. Vamos ver aí se ela entrega o que promete, né? Subom. Um bocado, mas a gente tem que fazer aquisição de novas ferramentas. E aí, evoluindo na área, a gente trabalha com reparo em placa, principalmente, porque nós trabalhamos com microeletrônica, né? Então, eu já uso um ferro de solda da Bacom aqui. Muito bom, por sinal. Porém, é bom ter sempre uma outra opção, porque uma hora pode queimar uma ferramenta e te deixar na mão. E, além do mais, essa Subom aqui, ela é em micro pontas, né? Então, assim, é um ferro bem delicado, bem fininho. Então, assim, para executar pequenos trabalhos em placa, eu acredito que ela vai ter um bom desempenho, né? Melhor ainda do que a Bacom. A Bacom já tem uma ponta muito boa. Um tamanho, né? Considerável. Para quem trabalha com micro solda. Mas eu acredito que essa aqui ainda pode superar, né? Então, vamos ver aqui. Eu paguei, se eu não me engano, foi R$ 1.180, tá? No site. Mais R$ 650 de imposto. O que marca a gente aqui é o imposto. O problema é esse. Fazer o quê, né? Mas tá o quê? Vamos ver aqui. Tá, vamos abrir aqui agora. Vamos olhar. Pronto, 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 pronto. Saiu para fora. De cara, ela tem uma etiquetazinha aqui. Não sei o que que é. Chinesa, né? Olha a ponta. Que veio para mim. Bem pequenininha. Top mesmo. Vamos ver se a estação está tudo ok, né? Tem um manualzinho. Chinês também. Chinês, chinês, chinês. Ok. E aqui tá. A nossa estação. Tem algumas pontazinhas aqui. Eu não sei como é que é. Depois eu vou para saber como é o negócio assim. Extensor do cabo. Vamos ver aqui. Desembalado aqui. É uma ferramenta mais profissional. A gente vai evoluindo nessa área, se desenvolvendo. E nada melhor do que começar a adquirir ferramentas de alto nível, né? Ferramenta que tem um desempenho rápido. O aquecimento dela promete ser muito rápido, tá? Eu não fiquei esperando para arraquecer. Apesar que abacam, acho que demoram 20 segundos, alguma coisa assim. Já vai ajudar para trabalhar. Essa aqui promete ser bem mais rápido. Vamos ver, né? Como é que vai ser esse negócio aí. Não sei como é que vai encaixa isso aqui. E aí? E aí? Não sei se precisa de uma ferramenta. Baco. Sugon. As duas estações que eu tenho aqui, tá? Vou ligar ela aqui. Vamos ver aqui as ponteiras. Vou desenrolar esse fio aqui logo. Vou desenrolar esse fio aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou colocar um pedaço de distanio aqui. Vou enrolar um pedaço de distanio. Oi, papai. Oi, filho. E aí? Tá fora de deixar ele fora? Não, moço. Não vem, rapaz. Puta que pariu. Vem, rapaz. Eu não sei se não. Vai se empreender. É o que eu sou mulher velha do caralho. Vou falar com você, filha. Caralho, pariu. Pessoal, voltando aqui Consegui um T aqui Nossa ponta já está aqui Vamos ver Enrolar Enrolar Dar sim distância aqui E ligar a estação para a gente ver Como ela vai se comportar Eu acho que está tudo certo Vamos ver aqui Eles me mandaram um plugue aqui Que a gente nem usa Acho que é tipo plugue europeu Fazer uma jeito depois de você Com esse estanho aqui Certo? Vamos colocar ela aqui Vou ligar a estação Pronto Ela está ligada aqui Certo? Vamos ver aqui Ao tirar aqui Ela Se ela vai Já automático Né? Vamos ver aqui Instantâneo Praticamente Instantâneo Ela já Pode ver Um bem Instantâneo Ela já Aquece Trazendo os graus Que ela está acertada aqui Quando a gente coloca O handler Novamente lá Ela desliga Automático Muito legal A ferramenta Bem profissional Achei muito top Tá? Ela vai Diminuindo a temperatura E Desliga no automático Né? Depois de um time Aí Quando a gente Precisa utilizar Tá vendo? A gente Retira Ó Em dois Dois segundos Ela já está No aquecimento Delas Muito legal Vamos dar uma Esfregar Aqui Aqui Dando para pegar Aí A ponta Bem fininha Tá? Trabalhar Ela Muito top Tá? Eu vou até Setar ela Aqui Numa temperatura Maior Vou colocar aqui 380 graus Ou 350 Tá bom? 350 Tá ótimo Né? Não precisa Mais que isso Limpou Tá aí Nossa Sulgo Funcionando Perfeitamente A gente Muito top Acho que uma ferramenta Vale a pena Né? À medida que você Fosse profissionalizando A bancada A gente tem que estar Evoluindo também Com as nossas Ferramentas De trabalho Ok? Ela não desliga Automático Não tem preocupação De esquecer O ferro ligado Envolvendo O meu barco O barco Eu tenho que desligar Não pode deixar Muitas horas Não danifica A ponta Né? Então é isso aí Galera Combrada AliExpress Na China Fui taxado Tá? Não tem jeito Chegou aqui É muito difícil Passar sem ser taxado Mas veio tudo ok Funcionando Ferramenta profissional Vale a pena Tá ok? E é isso aí Tamo junto Até uma próxima Aí Diego Santa Fé Da Assistência Técnica Mão de Mestre 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 Mão de Mestre